E aí Simas, tudo bem com vocês? É quem fala Rafa, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bela já tá fazendo macarrão com queijo aqui pra ela comer, tá? Então ela tá fazendo a refeição dela aqui na casa nova. Aparentemente, gente, ela não gosta de cozinhar, tá? Então vai ser uma coisa um pouco complicada aqui pra ela no momento, tá bom, gente? Mas enfim, quem viu o último vídeo do canal viu que eu fiz a casa dela. Acho que ela gostou bastante da casa, vocês também gostaram, então... É isso, hoje a gente vai conhecer os crushes dela, tá bom? Quero apresentar todos os crushes pra vocês, os que vocês mandaram, os que eu fiz. Então vai ser mais ou menos nessa vibe aí, tá bom, gente? Então vamos esperar ela comer aqui e fazer a refeição dela. Ela tá morrendo de fome. Mas, hein, até que ela cozinhou bem, né? Ficou excelente o prato, ficou tudo certinho, ó, excelente. Então ela já terminou de comer aqui. 11 e 3. Nossa, Bela, qual é a tua, véi? Aff, sinceramente, sabe? Não! Não, a gente não quer cozinhar. Pra onde é que ela vai? Inspecionar jardim. Depois você vai limpar a louça. Depois você vai lavar a louça. Tem umas coisas aqui também pra fazer. Não, no momento não tá precisando. As plantas vacas estão bugadas. Ai, gente, depois eu olho isso, tá? Aqui são as árvores. Enxergar, cuidar do jardim. Acho que por enquanto não tem nada aqui muito interessante pra gente fazer, né? No jardim, no caso. Eu vou pra ela pra praticar socos. Só pra ela poder ganhar um pouco de habilidade de jardinagem. Jardinagem não. De força, luta, combate, ginástica. Atividade ginástica. Olha a luvinha vermelha. Sucesso. Chegar no nível 1. Ou é o nível 2. Tá morrendo de calor. Troca de roupa, Bela. Será que ela trocou de roupa já, gente? Trocou. Mas então, vamos visitar o primeiro boy. Que aí a gente apresenta pra vocês. Conhece os boy tudinho. Olha, a Vanessa vem na nossa casa, gente. Vanessa. O que você quer, hein? Vamos aqui. Convidar pra entrar. Montagem de estar envolvente. Nossa, as plantas aqui estão com tudo. Aqui, ó. Elogiar trajes. O que mais, gente? Engraçada. Piada interna. Torna uma boa amiga de Bela. Olha ela, nossa boa amiga. É sobre boas amigas. Amigável. Dar presente. Dar presente amigável. Bora ver. O que será que a gente dá pra ela? Um peixe? Um cilindro refinado. O que a gente dá pra ela? Uma rã? Vou dar esse bonequinho aqui. Tobor. Bora ver o que vai acontecer. Aqui é o presente pra você. Será que ela vai gostar? Ah, gostou. Mas é isso, Vanessa. Eu tenho que visitar os possíveis... Os vizinhos da Bela, né? Que é os vizinhos dela. Que pode ser que virem crushes, né? Então, vamos fazer essa viagem, gente. Gente, chegando aqui na casa do primeiro possível crush, né? É o Luca Valente. Ele mora aqui nessa casa que eu já construí no canal. Tá? Ele e a família dele moram aqui. É o único crush que tem família completa aqui em Tartosa. Porque ele é uma pessoa nativa de Tartosa. Então, assim. Né? A família dele é nativa da cidade. Mora todo mundo aqui, né? E aí, o Luca Valente mora aqui com a mamãe e o pai e seus irmãos gêmeos. E seus dois irmãos gêmeos. Eles não são gêmeos do crush dela, tá, gente? Então, cadê o povo? Olha, ó. Tem gente aqui na piscina. Quem é que tá aqui? Aqui é a Helena Valente, que é a sogra. Fazer a apresentação amigável. Vamos se apresentar pra ela, né? Também. Por que não? A gente tem a criança. A gente pode fazer um elogio sincero. Né? Tem que conquistar a família. Aqui é a mariazinha de churrasqueira. Né? Sobre churrasco. Tá, vamos ver aqui, ó. Ó, ela já vai sentar aqui na beira da piscina. Oiê, tudo bom? Eu sou nova na cidade. Eu queria conhecer seu filho. Ele tá em casa? Aqueles... Ela falando com a criança. Que imagem, gente, que tá aqui na casa. Olha, tem habilidade nível 3 de carisma. Ela não é muito carismática. Ela é uma pessoa muito carismática. Gente, a peste. Gente, a peste da criança. Apresentação engraçada. Olha aqui o nosso crush. O crush da Bela está aqui, gente. Bela, e aí? Agatha, arruga baixa. O que a Agatha quer, gente? Olá, colega. Adoraríamos que você viesse nos visitar novamente aqui em Avalante do Norte. Eu adoraria visitar. Ela não vai ser mandada pra lá, não, né? Acho que não. Tá. Ainda bem. Nossa, gente. Eu não sei nem o que eu ia fazer se ela fosse mandada pra lá. Sério. Vai lá no quarto do irmão do teu boy. Se apresente. Olha, ele tá de costa aqui. Apresentação. Amigável. Gente, esse aqui é o Luca, ó. Luca Valente. Vai ser o futuro pretendente da Bela. Elogio sincero. Vamos conhecer, né? Roupa de banho no quarto. Estamos conhecendo, gente. Estamos conhecendo a criança. Tá, vamos ver. Mandar a Luca limpar. Pedir pra observar nuvens. Vamos observar nuvens. Segura de si, ó. O Luca é seguro de si, gente. Luca é seguro de si. Quando eles forem observar nuvens, eu mostro ali direitinho pra vocês, tá, gente? Mas ele é nativo de Tartossa, tá bom? A família dele é bem grande. Ó, o irmão. É mãe. Cadê o pai, gente? O pai dele. O pai do Luca. O pai do Luca é uma pessoa interessante. Cadê? Deve estar no trabalho, né, gente? Não deve estar na casa no momento. Ai, tá aqui, ó, gente. Vamos dar um pause? O pai do Luca tá aqui no computador. Tá, ó. A gente tem que se apresentar pro sogro, né? Que é a cara do Luca, gente. O sogro. Cara do Luca. Aqui, as criancinhas estão se apresentando, ó. Aqui é o Luca, gente. Olha o Luca valente. Ele tá numa posição meio esquisita aqui, deitado, mas... Enfim, né? Estão observando as nuvens. Perguntar se é sereia. Perguntar sobre passatempo. Vamos fazer perguntas aqui, né? Olha. Ver obra de arte. Ganhar mil simulhos. E pescar um peixe. É. Alegrar o dia. Vamos alegrar o dia. Vou cancelar isso aqui, né? Tá. Sobre isso. Tá, já vai a linha. Olha, gente, eles estão se dando bem, né? Eu acho que eles estão se dando bem, sim. Escrever nova ideia. Acho que ele gostou, hein? Vamos ser romântica. Perguntar se é solteiro. Gente, que aleatório. Tudo bom? Você é solteiro, Luca? Tá solteiro na pista? Luca é solteiro. Olha. Ele ficou sem graça com a pergunta, gente. Imitar sereias. Vamos dar uma imita da análise sereias. Cadê, Bela? Oxi. Interessante, interessante. Ih, ele não gostou. Lisonjear. Vamos lisonjear. Vamos elogiar a aparência. Vamos elogiar a aparência dele. Elogiar a traje. A mãe dele está de olho, gente. Gente, a mãe dele está de olho. Olha aqui, a mãe dele está de olho. Será que essa menina vai tomar meu filho de mim? Ela está de olho, a mãe dele. Essa tinha uma chave de família. Que ela carrega no pescoço, a chave de família. O Luca está aqui super empolgado. E o Bela está aqui paquerando. A frente da mãe, gente. Que loucura. A frente da mãe. Olha, ele gostou. Depois que é uma maluco. Olha, está subindo os coraçãozinhos, hein. Estou sentindo um clima de romance. Um clima de paquera. E aí, Bela? Vai ser ou não? Tá, deu uma desbugada agora. Depois que é uma maluco. Olha, ele gostou. Vamos trocar o número de telefone. Qual o seu zap? Ah, eu vou te dar, senhor. Olha, ele gosta de violino. E gosta de videogames. O que vai fazer? Bater papo com o Alexandre. Olha. Aqui é o pai dele, gente. Apenas são amigáveis. É o pai do Luca. Vamos conhecer a família toda hoje. Sou sou. Dug. Perguntar sobre a co-favorita. Vamos demonstrar interesse na família, gente. Alegra o dia. Aí chega também, né? Cadê o Luca, gente? A gente começou a chover aqui. Gosta da cor cinza, azul, preto e branco. Olha. Sobre isso. Ela tá com sono já, gente. Mas enfim. A gente conheceu um pouquinho do Luca, tá? E agora a gente vai conhecer o próximo crush dela. Que ele mora aqui, ó. Eu acho que ele tá aqui, gente. Eu espero que ele esteja aqui. Vamos lá? Vamos viajar, então. Estamos aqui na casa do nosso segundo crush. A Bela vai visitar ele aqui. Bater na porta. Vai, Bela. Bater na porta pra ver se... Acho que ele tá aqui, gente. Pelo menos isso, né? Ele tá aqui. Vamos ver quem é ele. Dag Dag. Isso. Entramos na casa. Olha aqui. Vamos ver como é o nome dele, gente. Ele é o Leandro Ruiz. Gente, Leandro Ruiz, pra quem não lembra, é o Sim. Que é dono de uma academia lá em Milow Creek, tá? Vocês lembram dele? Então, ele é dono de uma academia lá em Milow Creek. Ele tem uma gatinha, ó. Tem uma da Alfa, tá? Ela é adulta também. E ele mora aqui em Tartosa, né? Ele tá passando tempo aqui em Tartosa. Não sabe se vai ficar muito tempo, né? Quem sabe aí. Ele não pode ser o futuro crush da Bela. E ele acaba ficando em Tartosa. Constrói uma história. Mas enfim, ele é dono de uma academia. Vamos se apresentar aqui pra ele. Apresentação amigável. Oiê. Soltou a nova vizinha. Ele tá assistindo TV, gente. Ele tá assistindo TV. Arogable. Tá bom, então. Deixa eu ver aqui. Tá super conversando. Escutei ideias. O que mais? Vamos fazer ele se conhecer. Ele tá desconfortável. Por que ele tá desconfortável, gente? Apenas uma conversa comum e piada. Ela é genial. Descobri que o traço dele é genial, gente. O traço dele. Ela agraudia. E a gatinha? Não, vamos deixar ela dormir, né? Vamos deixar ela dormir aqui. Conversar sobre sonhos. Ela tá inspirada. Contar história dramática. Acho uma boa, né? Aqui. Olha, ela ganhou coisinha aqui, gente. Bom comportamento, né? Gente, eles estão se conhecendo. Muito que bem. Pra quem lembra também, eu já fiz essa casa aqui no canal, tá, gente? Então, tá aqui no canal essa casa também. Perguntar sobre carreira. Vamos perguntar? E aí, você trabalha com quem? Hum, quero saber. Olha, ele tá desempregado. Ele tá desempregado. Acho que é porque ele é empresário, né, gente? Dentro de uma academia. Onde é que tu vai, homem? Cadê a gatinha? Vamos fazer amizade com a gata? Apresentar sua amigada. Vamos se apresentar pra gatinha. Oi, Alfa. Tudo bom? A gente tem que fazer amizade com os pets, né, gente? Exatamente. Boa menina. É... O que mais a gente pode fazer aqui? Ah, ele foi pegar um livro, gente, pra ler. Enfim, vamos apresentar aqui pra afagar a gatinha. Perguntar sobre o dia. Vamos começar a botar opções românticas, né, gente? Perguntar se é solteiro. Muito importante essa pergunta. Perguntar se ele é solteiro. E aí, minha filha tá bugada. Vai, Belanda. Nossa, ela entrou no banheiro. Tudo bom? Você é solteiro? É solteiro, sim, gente. É solteiro. Vamos ver a aparência dele. De marombeiro. Vamos ver mais uma coisa romântica aqui. Trocar número de telefone. O que mais? Ah, né? Uma fofoquinha de ficante. Vai, troca em números. Nossa, ela tá muito apertada também pra ele no banheiro, gente. Ela tá péssima. Troca em telefones e usa a privada. Isso, exatamente. Exatamente. Corações. Pronto, fez o xixizinho. Vamos dar mais uma interação romântica aqui. Nossa, tá muito quente. Meu socorro. Paquerar. Vamos paquerar pra ver o que acontece. Aí, paquerar. Ela mandou um beijinho. Olha, gente. Já começou o negocinho rosa aqui. Já foi o primeiro, hein? Que deu o negocinho rosa. Gente, ela tá muito tensa. Ela tá com muito sono. Tá, ela conheceu ele. Conheceu o... Como é que é o nome dele mesmo? Leandro. Conheceu o Leandro. Conheceu a gatinha. Olha, ela tá revoltada, gente. O que tá acontecendo? Bater papo com o Leandro. Cantada. Vamos soltar uma cantada? Nossa, ela tá muito brava. Ih, não deu certo, gente. Eles estão desconfortáveis. Vamos pra casa, Bela. Vamos pra casa. Que negócio não tá bom, não. É isso. Vamos pra casa. Vamos pra nossa casa. Nossa, ela vai de bicicleta, gente. Socorro. Bela, não me inventa, Bela. Gente, a mulher vai de bicicleta pra casa. Vê se pode isso. Olha. Olha só. Enfim, gente. Vamos pra nossa casa, né? De volta à nossa casinha. Bela, vai guardar essa bicicleta, mulher. Ô, mulher. Tem que dormir. Vou estar pra dormir aqui. Tá sem energia já. Aí. Desde, durma. E até de manhã. Pronto. Dorminhoca. O GG de desconto. E você está morrendo de fome. Simplesmente morrendo de fome, gente. Vamos abrir. O que tem aqui? Mais escolhas. Abrir. Será que tem macarrão aqui, gente? Comida? Não temos comida. Novamente. De novo, novamente. Ah, tem aqui. Ai, quer estragar. Que ódio. Gente, que... Ai, enfim. Vamos cozinhar aqui, então. Vai. Bolo de arroz. Pão de morto. Pão de morto? Alvas mexidas com bacon. Vamos botar dois aqui, que a gente bota na geladeira o resto, né? Tá, vai, Bela. Vai. Caminha, caminha, caminha. Olha, essa mulher já estava no lixo, gente. Ela pode ter ganhado dinheiro, mas ela não esquece o lixo, né? De viagem. Aff. Enfim. Hoje é dia de desconto na cidade. O que isso quer dizer, gente? Desconto nas compras. Todas as compras de objetos no modo construção ganham 10% de desconto. Somente hoje. Compra um objeto valendo pelo menos 500 simulhas para concluir a tradição. Olha, a Vanessa tá ligando, hein? Vanessa tá ligando. Nível 4 de culinária. Vamos ver o que a Vanessa quer, gente? Pergunta rápida. Ei, Frederico Sá, estamos pensando em dar um rolê de boas por aí. Você acha uma boa ideia? Eu acho que você deve ir fundo. Sinceramente, eu não tenho certeza. Se eu fosse você, não faria isso. Acho que você deve ir fundo, né? Que sim. Nível 4 de culinária. A gente fecha isso aqui, né? Olha só isso. Que Deus do desconto terminou. Pronto. Isso, Bela Cozinha. Seu almoço. Alvo fechido com bacon. Nossa, ela tá com muita fome, gente. Socorro. Por que ela tá tão tensa? Dor nas costas. Gente, ela tá péssima. Isso, coma. Eu vou guardar isso aqui na geladeira. Que a gente tem que ser pessoas econômicas, né, Bela? Então é isso. Coma sua comidinha. Que você tem mais crushes e mais pessoas pra visitar e conhecer. Que que é isso, gente? Casamento por dinheiro. Bela aceitou a oferta de uma herança gigantesca pelo telefone. Mas agora tem apenas sete dias para se casar e satisfazer as condições ocultas da recompensa. Gente, que medo isso. Agora ela tem os contatinhos dela. Cadê os contatinhos? Aqui, aqui, né? Aqui, os contatinhos. Isso aqui. Ó, o romance. O único que tem romance é o Leandro, hein, gente? Leandro é o único que tem romance. Por que isso aqui não carrega, gente? Tá bugado o jogo? Não entendi ainda. Mas tudo bem. Ó, tá carregando o pessoal aqui ainda. Deixa eu carregar aqui do lado. Pra não ficar... Nossa, ela tá fedorenta. Tem que tomar um banho também. Então vamos tomar um banho, uma ducha. Aqui, cadê? Tomar ducha. Isso, tome uma duchinha aí. Normal, bonitinho. Depois esvazia a bexiga. Ai, que susto. Eu pensei que tinha estado gente, mas ela tá cantando. Olha, a voz dela melhorou, né, gente? A voz dela melhorou muito. Vamos botar ela pra praticar um exercício. Porque é sobre praticação de exercício. Depois ela tem que cuidar do jardim. Ela vai aplicar inseticida. Ela vai arrancar a erva da linha. Ela vai regar tudo. Depois ela vai super venga, por 85. Nossa, essas plantas vacas aqui, sinceramente. Ai, gente, é isso. Aqui. Cadê? Você tá fazendo as coisas, Bela? Tá. Vamos dar uma acelerada, minha filhanda? Acelera. Acelere, acelere. Ai, dá uma treinadinha. Uma lutinha de boxe. Olha, nível 2 de ginástica ela atingiu. Sucesso, Bela. Sucessíssimo. Nossa, ela vai morrer de calor. Ah, eu tô com essa roupa. Ai, pronto. Nossa, a gente tem um medo dela morrer. Enfim, vamos cuidar aqui do jardim agora. Isso, vamos regar. Expender, ganhar uma grana. E as plantas vacas são de boa. Afagar. Afagar. Afagar também isso aqui. E esse espécie de limão a gente pode... Ah, super venda, né? Ah, é pra gente poder evoluir também, gente. Evoluir. Cadê? Tem como evoluir isso aqui? Enxertar. Colher limões, super venda. Mais escolhas. Fertilizar com a planta. É, por enquanto não tem como evoluir. Mas é sobre isso. Já são uns 3 e 37. Olha, coragem. Tá, isso aqui a gente pode regar tudo também. Vamos lá, Bela. Regue, venda. Exatamente. Você precisa cuidar do seu jardim. Pronto, gente. Agora é a última coisa. Ela tá conversando com a planta, né? Então, vamos visitar os outros crushes que moram em... Eles moram juntos, gente. Numa casa muito belíssima que eu peguei da galeria, tá? E eu vou deixar o ID de quem fez a casa na descrição desse vídeo, tá bom? Então, vamos visitar os próximos crushes. Chegamos aqui nessa casa belíssima dos crushes que eles moram, tá? Eu vou deixar o ID de quem fez a casa aqui na descrição que eu peguei da galeria, tá bom, gente? Essa casa não foi eu que fiz. Tá, porque tá maravilhosa. Mas, enfim, os outros três crushes que vocês enviaram, vocês enviaram mais, só que eu peguei um de cada pessoa que enviou, tá, gente? Então, se vocês quiserem enviar mais sims, eu posso colocar aqui no mundo também, pra ficar aqui no mundo e tal. E acho que é isso. Cadê a porta de entrada, gente? Onde que é a porta de entrada? Ah, é aqui. Batei na porta. Vamos lá conhecer os crushes. Próximos crushezinhos de Bella Coin. Nossa, isso aqui tá me irritando muito, gente. Porque eu não vou casar em sete dias. Não vou mesmo, então é isso. Olha, bati na porta. Tag, tag, pode entrar. Vamos dar um pause pra ver quem que mora aqui. Não é isso? Olha, gente, essa casa muito, muito linda. Muito linda. Tá, aqui a gente tem o Christian Kyoto. Gente, Christian Kyoto. Foi enviado por vocês também, tá? Deixa eu ver aqui. Vocês querem conhecer a história do Christian, gente? Vamos lá conhecer então, né? Gente, esse aqui é o Christian Kyoto, tal. Ele foi enviado por Manch Manch38, tá, gente? E Christian Kyoto sempre foi um garoto muito sonhador, descendente de asiáticos. Kyoto aguarda a tão sonhada amada em sua vida. Então esse, gente, esse é o Kyoto, tá? Christian Kyoto. Ele foi enviado por Manch38, tá bom? Apresentação amigável. Bela, cadê a mulher? Ao ataque. Ao ataque. Bela vai atacar, gente. Bela vai atacar. E o motivo. Alegria ao dia. Elogio sincero. Vamos fazer todos esses loços. Olha. Reclamar sobre ondas de calor. Vamos de reclamação. Tem mais gente aqui na casa, tá? Tem mais gente aqui. Olha aqui. A mulher tá na cozinha. Os dois tão na cozinha, gente. Mas depois a gente se apresenta e vê as características deles, tá bom? Olha aí. Abraçar alguém. Ah, ela pode abraçar um desses crushes aqui, né? Kyoto. Volta aqui, Kyoto. Ih, gente. O Kyoto não parece muito interessado não, hein? A Bela não. Tô achando aqui abraçar. Ela quer abraçar alguém, gente. Vai, Bela. Vai, mulher. Olha, ela vai abraçar, abraçar, abraçar. Abraçou. Mesmo o Kyoto não ligando muito pra ela. Aqui temos mais duas pessoas que vocês mandaram também pra ser os crushes, tá? Esse aqui é o Nick Cesarini. Nick Cesarini, jovem adulto. Vamos conhecer a história dele? Então, a história do Nick é a seguinte, gente. Nick Cesarini é um homem apaixonado pela natureza e sonha em construir uma família e ter uma boa relação com seus filhos. Nick Cesarini trabalha na área de pintor e gosta de contemplar as obras de arte do museu. Apesar de ter uma carreira em ascensão, vive uma vida simples cuidando do seu jardim e relaxando e relaxando, mas gosta de decorações exuberantes e modernas. Para combinar com sua personalidade artística, assim como todo mundo, Nick tem defeitos e bastante. É bastante ciumento, mas é um eterno apaixonado. Olha, gente. Nick Cesarini é ciumento, porém apaixonado, né? Então, gente. Esse foi Nick Cesarini, tá? Então, a Bela tá conversando aqui com o Nick. Esse aqui é o Nick? Gente, não lembro mais o nome do Sim. Não estamos mais lembrados. Qual é o nome dele? Christian. Gente, é o Christian. Christian, exatamente, Christian. Vamos dar um play aqui. Vem falar com... Como é que é o nome dele? Nick. Vem falar com o Nick. Nick, meu filho. Ele tá muito entretido aqui com essa sim, gente. Também é uma outra futura crush da Bela, tá? Então, vem aqui falar com o Nick, que tá falando aqui com uma outra futura crush da Bela. Amizade. Esse aqui é a Julia. Julia. Julia Alves. Por enquanto, a gente vai conversar aqui com o Nick. Muito tenso, gente. Ela tá muito tenso. O que rolou aqui, gente? Bela, se apresenta, Bela. Apresentação amigável. Nossa, ela tá um saco, gente. Essa garota tá um saco. Exausta. Tecnofóbica. Fih, Bela. Te concentra, garota. Enfim, eu vou falar aqui com o Nick, porque... Vamos descarregar. Ela tá sentindo chateada. Ela tá chateada. Ela tem que desabafar com alguém. Cadê? Vai, Bela. Bela. E aí, minha filha? Ah, sim. Ele ficou chocado, gente. Ficou chocado, porém compreendeu, né? É isso. Olha, elas se apresentaram automaticamente, gente. Fofoca fresquinha. Vamos escutar a fofoca. Aqui a Julia. Vamos escutar o interesse também. Já que tá todo mundo conversando, né? Tag, gag. É uma grande conversa aqui, né, gente? Uma grande conversa. Escutei sobre carreira. Ela contou uma fofoca quentíssima. Escutei sobre carreira também. Gente, o povo aqui tá animado. Exatamente, exatamente. Vamos conhecer. Vamos perguntar se é solteiro. Perguntar se é solteiro. Vamos perguntar se a Julia também é solteira. Aqui. Perguntar se é solteira. Gente, a mulher surtou. Ih! Elas estão de deboche, gente. Elas estão de deboche. Discute, gente. Elas estão discutindo. Como assim? Ih, gente. Se elas foram muito a cara uma da outra, não, hein? É solteira? É, Cris. Do nada, né? É solteira, sim. Tudo bom. Ai, gente. A gente não viu a história da Julia, né? Vamos ver a história dela. Gente, a Julia. Ela foi enviada pela FlacimerBR. Tá aí, ó. A descrição dela. Romântica. Gosta de cozinhar. Bondosa. E trabalhadora. Agora, só falta achar se vai dar dele amor. Olha, será bela? Interrogação. Será, gente? Que a Julia vai conquistar a bela? Não sabemos. Então, voltando aqui pra casa. Ela falou de jardinagem. Foi uma alegria ao dia. Ela tá muito tensa. Fofocar sobre vizinha. Tem que desestressar, a bela. Nossa, gente. A bela tá iradíssima. Ele não gostou. Ela tá muito cara de nada, gente. Olha só. Enfim. Vamos caçar as outras pessoas, gente. Cadê os outros crushes? Cadê esse povo? Ela tá fazendo um sanduíche. Sanduíche não. Assando coisas. Ai, olha, gente. Niki tá aqui. Niki tá aqui. Vai cozinhar. Gente, que sim chata. Juntar-se à culinária. Vamos cozinhar com o boy. Vai, bela. Mostra que tu sabe fazer alguma coisa. Meu Deus. Gente, a cara dela tá péssima. Ela tá horrível. Olha a cara dela. Olha, gente, a cara dela. Gente, ela tá muito tensa, velho. O que que ela tá acontecendo com ela? Exaustão tecnofóbica. Esse estilo de vida tecnofóbica. Bella continuava a pensar. Ai, é porque ela veio do mato, né? Pessoa do mato, ela não tem costume com tecnologia, né, gente? Então, assim, né? Fazer o quê? Vamos falar com ele. Ai, não. Vamos pra casa. Já chega. Ela não tá tratando bem essas pessoas. Vamos embora, bela. Gente, ela tava muito irritada. Ah, foi só ela sair de perto de casa. Não, voltou. Que que é isso? Ah, ela tá indo pra piscina. Não, vamos pra casa. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora, bela. Vamos embora, vamos embora. Depois eu tento marcar um encontro com esse pessoal aí pra ver o que que dá. Porque, socorro. Gente, ela tá indo embora de bicicleta. Ai, eu tô com raiva dessa bicicleta já, gente. Tô com muita raiva dessa bicicleta. Mas, enfim, ela tá indo embora aqui de bicicletinha. E é sobre isso, tá? Tá, gente. Chegamos. Bela, larga essa bicicleta. Porque, sinceramente, deixa ela botar no inventário. Pera aí. Isso, botar no inventário. E aí eu vou vir no inventário. Será que é nesse inventário aqui, gente? E aí eu venho nesse inventário aqui e vou vender essa bicicleta. Chega. Chega dessa bicicleta. Acabou. Tá? Bela, tudo foi insuportável hoje. Nossa, tu foi uma chata. Uma chata. Sabia? Tu foi uma chata hoje, Bela. Então, assim. Vai pra tua casa. Vai dormir. Vai comer. Vai dormir. Já são meia-noite e vinte e cinco. Isso. Vai dormir e você acorda de amanhã. Isso. Acordou muito bem. Acordou querendo ir no banheiro. Vai no banheiro, então. Vai no banheiro, minha filha. Vai saber onde é o caminho. E aí você vai, Bela. Você vai abrir a geladeira. Abrir. Você vai comer isso aqui. Comer a vez mexidos com bacon. Já saiu do banheiro. Isso, exatamente. Pegue sua comida aí. Porque depois, gente, a gente vai marcar um encontro com o crush de cada vez, tá? Pra poder ver os direitinho. Ver que combina e tal. Pra dar tudo certo. Deixa eu avançar aqui esse tempo, porque é complicado. Olha, tudo bom, Bela? Tudo bom. Tá, vamos aqui. Come, come, come. Depois que a Bela terminar de comer, ela tem alguma coisa pra fazer aqui. Fora. Não, festilizar. E aqui dentro, ela tem alguma coisa pra fazer? Não, por enquanto não. Tá, por enquanto Bela está sem muito o que fazer, não é mesmo? Então, lá vai. Nossa, gente, ela tá muito mal-humorada. Socorro. Ela tá muito mal-humorada, muito. Deixa eu vir aqui no espelho, porque tentar se acalmar. Vai, mulher. Não tem porquê esse estresse todo. Não tem porquê esse estresse. Cadê ela? Aí, pronto. Que que é isso, gente? Sai de férias. Para Grand Falls. Não, agora não, Bela. Tenta se acalmar. Respira. Tá, Bela? Respira, respira. Que aí não é possível, gente. Não é possível. Tenta se acalmar de novo. Bela está excelestadíssima por causa da mudança. Todos esses crushes em volta dela. Não é isso? Esse, gente, esse traço dela tem que sumir imediatamente. Esse negócio é de tecnofóbica. Paiva disso. Tecnofóbica. Estilo de vida. Como que a gente faz para tirar um estilo de vida, gente? Loja de recompensas. Olha, a gente tem muito ponto, ó. Ó, diversão instantânea. Poção apagadora de estilo de vida. 300. Ai, vamos lá. Resgatar. É isso. Vamos comprar aqui. Gente, vocês podem falar também qual traço é bom. Qual traço, não. Qual recompensa dessa a gente pode comprar, sabe? Eu acho que pode ser bem legal. Nossa, tem umas coisas aqui que são gigantescas. Que são bem difíceis. Não é bem caro, na verdade. Olha só isso. Enfim, tem umas que são bem caros. Vamos lá. Eu espero que eu consiga tirar o que eu quero, né? Vai aqui. Fazer aqui no inventário. Aqui. É isso aqui, gente. Poção apagadora. Bebê. Vamos beber. Ah, é isso aqui da tecnofóbica. Com certeza. Ah, exatamente. Pronto, galera. Pronto, resolvido. Não temos mais essa tecnofóbica. Ela não vai ficar mais uma insuportável de uma chata. Não é mesmo? Então é isso, gente. Ela tá aqui no banheiro. Vai sair do banheiro. Acho que eu vou terminar esse episódio por aqui. Porque a gente tá ficando um episódio bem grandinho. Não é isso? Um episódio bem longo. As plantas vacas tão necessitadas. Deixa eu alimentar elas aqui. Gente, pelo menos terminar esse episódio com umas alimentadinhas, né? O que é isso aqui, gente? Isso aqui é... Tomateiro, olha. Tomateiro. Super revenda. Super revenda. Ficar inseticida. Ah, isso. Vai. Deixa eu ver o que é isso aqui. Pronto. Gente, elas viraram bruto. Tudo bom? Ai, gente. Eu não sei mais o que eu faço com essas plantas. Vou ter que botar elas do lado de fora. E é sobre isso. Tá. O que a gente tem aqui? A gente pode vender isso aqui, ó. Tirar selfie com plantação. Vamos tirar selfie com plantação? Pode ser legal. Sei lá. Isso. Aplica o inseticida. Aplica, aplica, aplica. Ai, vamos tirar selfie com uma plantação. Ai, eu não acredito. Botar um... Ai, gente. Pode rodar, ó. Interessante. Ai, isso aqui é mais pra cima. Olha, é sobre tirar foto, né, gente? É sobre tirar foto. De que habilidade de jardinagem. Vamos pôr a fotinha aqui pra gente ver. Eu quero ver agora essa foto. Vou mandar a Bela vir pra cá. Vem pra cá, Bela. Enquanto tu vem pra cá, a gente vê as fotos que ela tira. Cadê a foto? Aqui. Olha aqui as fotos. Nossa, tem as que ficaram péssimas. Essa aqui, ó. Ficou péssima. Posso vender. Essa aqui também ficou péssima. Ai, essas outras aqui ficaram boas. Eu vou botar só essa aqui mesmo. Ai, aqui a gente pode moldurar. Ó, cadê aqui? Ah, moldurar. Amarela, amarelinha. Isso. Ah, a gente pode botar aqui, ó. Como um porta-retrato. Aqui, olha. Gostei, gente. Gostei, gostei. Cadê a Bela? Ah, sim. Acho que ela foi no banheiro. Mas, enfim, gente. Hoje o episódio vem ficando por aqui, tá? Foi um episódio bem caótico de gravar. Tô tendo que gravar esse episódio. Já tem uns três... Já tem umas duas semanas que tô tendo que gravar esse episódio. Mas, finalmente, consegui. O que que eu vou nesse aqui, meu pai? Bela, agradeço por sugerir que eu passasse um tempo com o Frederico. Sá. Foram momentos espetaculares. Ok. Ok, né? Falar ok, gente. Ok. Mas é isso, gente. No próximo episódio, a gente vai marcar os encontros com os crushes. E a gente vai ver no que que dá. Comenta aqui embaixo qual crush você gostou mais. Se você gostou... Eu não vou lembrar o nome dos crushes agora. Mas a gente pode ver aqui, gente. Exatamente aqui, ó. Qual crush vocês gostaram mais? Vocês gostaram mais do Leandro. Do Christian. A gente tem o Leandro, o Christian. Quem mais? A Julie. E o Luca. E o Nick. Então, qual foi o crush que vocês gostaram mais? Do Luca, do Nick, da Julia, do Christian ou do Leandro? Gente, comenta aqui embaixo. Pra eu saber o que que vocês acharam dos crushes. Quais vocês gostaram mais. Que no próximo episódio, a gente vai definir os encontros. E separar aí já os crushes. Que a gente vai focar mais na história. Porque são muitos crushes, tá? Então, não esquece do like. Se inscrever no canal. Vai ver o outro vídeo que eu reformei a casa dela e ela também. E até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau.